Fala, povo lindo! A videoaula da vez é do presidente Arthur Bernardes, que governou nosso país de 1922 até 1926. E a gente já teve a aula do Floriano Peixoto, que foi o nosso segundo presidente lá no comecinho, e ele era viciado em treta. Agora o da vez, o da vez, ele não é viciado em treta, mas ele é viciado no Floriano. E aí ele vai tentar seguir os seus mesmos caminhos. Médica História Sendo o que a gente vai ver na videoaula de hoje, parece que o Arthur Bernardes seguiu muito bem o caminho da treta. Porque vai ter bombardeio aéreo em São Paulo. Vai ter treta no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, Amazonas, Pará. E isso pra não falar daquela coluna Prestes, aquele movimento de militares que percorreu quase que o Brasil inteiro. Tudo isso a gente vai ver nas três partes de sempre, que a gente sempre se organiza. Contexto em primeiro, depois a eleição desse presidente, como é que foi. E por fim, o governo dele, pelo menos as principais características desse governo. Eu peço sempre aquele like. E não é à toa não, eu trouxe até uma demonstraçãozinha aqui, ó. Do que que a gente tem que ler pra fazer esses vídeos. Eu tô falando só desses vídeos dos presidentes. E pode ver que tá até... Eu não sei se aparece com a luz. Cuide sempre dos seus materiais. Eu não sei se aparece com a luz aí o... O tanto que tá sujo aqui. Mas é isso aí, tem que ler bastante. Então por isso eu te peço, gentilmente, aquele like no bucho. Então vamos lá, o contexto do Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, ele governa o Brasil de 15 de novembro de 1922 até 15 de novembro de 1926. Ué, tudo nos conformes de acordo com os prazos. Mas foi muita movimentação durante o governo dele. É isso que a gente vai ver agora. Muito dessa confusão que tá chegando aqui no Brasil vem lá de fora. É porque o mundo tinha passado pela Primeira Guerra Mundial. Ah, professor, mas a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, poxa. Já faz muito tempo. Já faz quatro anos. Já não é tempo suficiente pras economias se recuperarem? Não. Não é tempo suficiente. Inclusive, é tanta treta, tanta dificuldade de se viver naquela época que as pessoas de diferentes lugares elas vão optar por estilos de vida muito radicais. E algumas vão pra um estilo radical e outras vão pra outro estilo radical de vida. E aí a gente chama isso de polarização. Cada um vai pra um lado. Ah, na época a galera nem falava muito assim Ah, você é de direita, você é de esquerda. Isso é uma coisa mais nossa do que da direita. Eles também falavam. Mas não tanto como agora. Agora todo mundo fala muito disso. Então, naquela época, teve sim uma separação, uma polarização de ideias, de ideologias. E aí uma galera vai pra extrema esquerda, que é a galera da União Soviética, com o estilo de vida comunista totalmente novo e transformador pra aquela época. E também você vai ter na extrema direita a galera do fascismo na Itália, a galera do nazismo na Alemanha. Hoje, a gente entende esses modelos aí de ideia, né, esses modelos de esquerda e direita, como muito radicais pro nosso tempo. Mas naquela época, aquilo acabava fazendo sentido porque eles estavam vivendo um momento economicamente difícil. Por conta da treta lá da economia, da dificuldade de se viver com aquele dinheiro mais escasso, acabava dando treta na política também. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, naquela época teve tanta treta, tanta dificuldade de se viver, que muitos governos do planeta foram modificados com a Primeira Guerra Mundial. Ó que maluco, né? Ó como uma coisa afeta a outra, uma estrutura social afeta diretamente a outra. Então a economia da época afetou a política da época. E a política do Brasil também foi afetada. Aqui os caras que mandavam na política eram os caras que estavam ligados à economia do café. Esses caras agora vão ter rixa com vários outros grupos. Ó que maluco, não dá, não vai dar mais pra aqueles caras do café conseguirem governar o país com tanta facilidade, só fazendo um acordo aqui e um acordo ali. Vai ter muito grupo social agora querendo destaque. Primeiro os empresários, aqueles todos que não são do ramo do café. Os industriais e outros mais. Aí você vai ter também os profissionais liberais, advogados, médicos, todos eles querem espaço. Os militares, principalmente os de baixa patente, né? Os tenentes pra baixo aí, esses caras são revoltados. E ainda tem a classe média, ainda tem o operário, ainda tem o camponês. Tá todo mundo querendo espaço aí, Jão. Como é que vai ser então daqui pra frente? Esse Vucu Vucu tem nome. Chama Crise da República Oligárquica. Ah, que nome horroroso, né? Aquela república feita para poucos, por isso que tem o nome oligo, né? Oligo quer dizer pouco. Arquia poder, poder na mão de poucos, República Oligárquica. Mas também você pode falar Crise da Primeira República. Esse contexto de crise, dá pra perceber que é de crise mesmo, até mesmo na eleição. Na eleição a gente consegue olhar a eleição assim da época e falar, opa, tava tendo alguma crise. Porque eleição naquela época não é pra ter surpresa, não é pra ter nem concorrência. É pra ser tudo esquematizado, tudo programado. O que que aconteceu então? que teve sim uma certa disputa na eleição de 1922. De um lado você tinha o Arthur Bernardes, que é o da videoaula de hoje, né? Quem será que vai ganhar? E vai ter do outro lado o Nilo Peçanha. Mesmo assim rolou uma certa treta. Até mesmo teve um samba pra criticar o Arthur Bernardes. Falando aí, Jão, você não vai governar não, você não vai governar não. Se você quiser saber melhor sobre esse samba, você pode acompanhar um vídeo que o nosso amigo Rodrigo Faúr fez pra gente com muito carinho, tá muito legal, né? Um vídeo que fala de música junto com a história do Brasil. Então beleza, a eleição foi realmente disputada ali. Mas mesmo assim o Arthur Bernardes conseguiu vencer e eles conseguem lá seus 477 mil votos contra os 317 mil votos do Nilo Peçanha. Mas quem levou foi o Arthur Bernardes mesmo. O Arthur Bernardes, quando ele ganha, ele já ganha de presente um grande inimigo, o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não queria nem que esse cara se candidatasse. Porque teve um mito na época de que o Arthur Bernardes ia acabar com o Exército, que o Arthur Bernardes achava os militares uns canalhas. E eram mitos. Mas na época a coisa pegou e aí a galera acreditou, os militares acreditavam nisso. Então o Arthur Bernardes já tinha um grande inimigo, inclusive os militares chamavam o Arthur Bernardes de o Calamitoso. Aí ó, lá vem o Calamitoso. O Calamitoso ganhou! O que a gente vai fazer? Vamos aceitar o Calamitoso ganhar? Arthur Bernardes ficou conhecido como sendo um cara muito formal, muito certinho, falava muito bem, era muito polido. A violência dele estava na caneta, porque ele assumiu o Brasil numa situação em que o Brasil estava em estado de sítio. Que é aquele momento em que o presidente fica com os poderes aumentados. Então ele aproveitou, ele se empolgou bem com essa cena. Inclusive ele próprio, o Arthur Bernardes, 40 anos depois de ter sido presidente, ele mesmo falou... Eu fui só um chefe de polícia num bagulho. Quer dizer, eu não falaria bagulho. Começa o governo do Arthur Bernardes, de cara, que todo presidente tem que fazer, tem que montar o seu ministério. Ou seja, tem que escolher os seus ajudantes. Até aí estava tudo bem. Só que ele aproveitou esse momento inicial de governo dele, ainda era o final, de 1922. E ele já aproveitou pra se vingar. E aí ele pegava tudo que era inimigo dele e tentava dar um jeito de prejudicar. Aí se apoiou lá o Nilo Peçanha, que concorreu contra a minha pessoa. Ah não, vou te perseguir. E você que fez samba, seu sambista safado, vou te prender. Ele prendeu o sambista que fez um samba, brincando ali, pedindo pra ele não ser eleito. Não teve boi, foi pra cadeia. E daí ele também pegou a polícia e falou, Ai polícia, eu quero vocês aqui do meu lado. Então eu vou militarizar vocês. E tem mais. Primeira atividade nossa vai ser fechar aquele jornalzinho que mandou uma cartinha fingindo que era minha. Lembra daquela fraude lá da carta? Então, fecha lá o jornal. E aí ele fechou também o jornal Correio da Manhã. Tudo isso nos primeiros meses de governo. Chegamos no ano de 1923. Ano que o Arthur Bernardes teve que resolver uma treta no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha um presidente da província, que era o governador lá da época, né, como falava na época. O presidente da província, o cara não queria sair de lá de jeito nenhum. Ele era eleito uma vez e duas e três e quatro e fraude tinha em todo lugar. Mas assim, tava todo mundo falando, cara, ninguém aguenta mais você. É fraude demais até pra era das fraudes, saca? O cara chamava Bortes de Medeiros. E ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Até que teve treta, virou pau isso aí. E aí os gaúchos se dividiram. E virou guerra civil. E aí teve que ter intervenção do presidente. O presidente chega lá e fala, vamos lá, vamos lá, vamos tentar agradar os dois lados então. Vocês que já estão no poder há muito tempo, tem que dar uma chancezinha pros outros fazendeiros poderosos também, né? Não pode ficar só ao seu lado aí no poder. Vamos fazer o seguinte então? É a última vez, hein, menino levado, que você fica aí. Aí depois você tem que sair. E depois vocês indicam outros que vocês gostam também. Sabe quem que esses caras indicaram depois pra ser o próximo presidente da província do Rio Grande do Sul? O Getúlio Vargas. Arthur Bernardes agora tá com a autoestima lá em cima. Tá se sentindo calabitoso, resolvendo todas as tretas. Que da hora. Aí ele se sentiu confiante demais. No final de 1923, em outubro, ele fala, o Brasil não precisa mais de estado de sítio. Vamos então acabar com a censura. Olha como eu sou um presidente legal. Consegui resolver as paradas. Consegui terminar com o estado de sítio no final de 1923. Mal sabia ele como é que ia ser o ano seguinte, de 1924. É, porque 1924 é o ano que o tenentismo estoura. Já tinha começado em 1922. Mas 1924 acontece muita coisa. Por quê? No final do ano anterior, os tenentistas tinham perdido a luta que eles tinham se envolvido no Rio Grande do Sul. O time que eles estavam jogando ali perdeu. Sabe como é que é? Então eles ficaram, pô, os coronéis mais poderosos venceram mais uma vez. Mais uma demonstração de que exército no Brasil não é valorizado. Mais uma demonstração de que a política tá na mão daqueles poucos grupos, desses oligarcas. Então esses militares derrotados do Rio Grande do Sul guardaram rancor. E muitos de outras regiões também. Os de São Paulo, por exemplo, também estavam ali só às pretas. E eles se organizando, combinaram pro dia 5 de julho, uma grande revolta. Essa data não foi à toa. É porque dava exatamente dois anos que já tinha passado aquela primeira revolta tenentista conhecida como a Revolta do 18 do Forte de Copacabana. E não é que aconteceu assim mesmo? O general Isidoro Dias Lopes se juntou lá com um cara poderoso lá chamado Miguel Costa. E aí os dois vão juntar suas tropas e vão tomar a cidade de São Paulo. Para tudo! Como assim? Tão invadindo São Paulo! Ah, mas eu quero que vocês... Eu quero acabar com esses tenentistas esdraçados. Eu quero... Eu quero prender eles. Não, eu quero matar eles. Eu quero uma bala dessa encravada no maxila... Não, não, pera. Já sei. Eu quero um bombardeio aéreo. Eu quero bombardear a caça desses caras. Eu quero que só tem bomba nessa bosta. Voltava o estado de sítio. Dessa vez, até o final do governo do calamitoso. Era tanto bombardeio que depois de um mês, a gente teve um saldo de mais de 500 pessoas mortas. Foram 503. Fora as quase 4.900 feridas. Feridas do corpo, né? Isso pra não falar nas todas as outras pessoas que ficaram feridas na alma. Arthur Bernardes, o calamitoso, mandou logo 15 mil soldados pra lá. Vai estourar todo mundo lá em São Paulo. E essa treta vai acabar só no dia 28 de agosto. E durante todo esse tempo, tem treta em outros lugares também. Então no dia 12 de julho, você vai ter confronto em Mato Grosso. No dia 13 de julho, você tem confronto em Sergipe. E no dia 23 de julho, teve treta em Manaus. Os caras estavam lá reunidos ao redor do Mano Alfredo. O Mano Alfredo conseguiu levar a trupe de tenentistas ali direto pra onde ficava o presidente da província do Amazonas. O governador, digamos assim, do Amazonas. E eles foram pra lá e botaram o cara pra correr. E também dominaram ali o lugar onde ficavam as redes telefônicas e também de telégrafo da região. Dominaram até um navio. Tem mais. Fundaram um governo novo ali. E cobraram impostos de empresas poderosas que tinham muitas dívidas e não queriam pagar. Foi muita subversão. Agrada quem é subversivo. Teve subversivo no Pará que gostou. E fizeram um movimentozinho lá que foi rapidamente reprimido ali também. Mas o presidente era o calamitoso. Ele não ia dormir nesse barulho aí não. Ele foi logo construindo um presídio que ficava lá nos fundos do Amapá, perto da Guiana Francesa. Chamava Clevelândia. Olha que doideira. Chamaram ali depois de Inferno Verde. Tava mais pra um campo de concentração horroroso. Porque dos 946 presos que por ali passaram, só metade saiu dali com vida. Até então, as revoltas dos tenentistas, elas tinham sido derrotadas. Muitos, então, eram enviados pro presídio e morriam. Mas os sobreviventes não aceitaram bem aquela derrota. Eles queriam mais. O Eduardo Gomes, por exemplo, que é um dos únicos dois sobreviventes da revolta do 18 do Forte, que acontece em 1922 mesmo, esse sobrevivente pega um aviãozinho, um teco-teco. Ele pega o aviãozinho em São Paulo e fala, quer dizer, não quero saber de nada. Eu vou lá no Rio de Janeiro e eu vou meter bala no Palácio dos Catetos de novo, quer dizer, de novo. Da outra vez ele tinha tentado, tinha tomado tiro no testículo e dessa vez estava tentando de novo. E aí ele pega o teco-teco dele, aí ele vai, aí ele cai. Porque era um teco-teco muito zoado. Ele caiu ali na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Bom, outros caras também ali se organizaram em São Paulo. E foram se encontrar com outros rebeldes que vinham do Rio Grande do Sul. E em maio de mil, aliás, abril de 1925, abril de 1925, eles se juntam. E vão fazer uma das maiores marchas da história. E era uma marcha diferente de todas as outras. Porque a ideia da marcha não era chegar em algum lugar como a maioria delas. Era uma marcha muito louca porque a ideia da marcha era continuar em marcha. O propósito da marcha, que viria a ser chamada Coluna Prestes, o propósito da Coluna Prestes, era continuar em movimento. A Coluna Prestes, então, ela é uma reunião de militares. E esses caras, eles se encontram e começam a andar igual uns doidos. E passa por Paraná e Mato Grosso e Goiás, Minas Gerais, o Nordeste inteiro. Vixe, são 15 mil quilômetros a pé. E eles fugiam dos caminhos principais das maiores estradas porque eles tentavam evitar as tropas oficiais, o exército. Esses caras, então, passavam em muitos vilarejos. E às vezes eles conseguiam o apoio dos camponês. Na maioria das vezes, não. A situação deles era de privação. Eles estavam no meio do matagal, cara. Sem estrutura nenhuma. Então, às vezes, aparecia ali uma necessidade e eles também cometiam saques e, em alguns momentos, até violência com a população local. Então, eles não conseguiram o apoio popular que eles tanto esperavam. Os tenentistas da Coluna Prestes, eles evitavam as tropas oficiais, o exército. Mas, de vez em quando, eles se encontravam. E aí, dava pau, dava treta. E o impressionante, a Coluna Prestes nunca perdeu do exército brasileiro. Agora, é verdade que depois de andarem, 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 existe um desgaste, existe um esgotamento e eles têm que encerrar as atividades aí em junho de 1927. Ou seja, foram mais dois anos de marcha. Como eles não conseguiram tanto apoio, como ficou por isso mesmo, eles tiveram que ir lá para os lados da Bolívia. E aí, o movimento tenentista, aqueles todos, eles se encerram, né, com o final da Coluna Prestes. Mas, o tenentismo em si, o símbolo, permanece. Porque esses mesmos tenentes de 1927, que começaram em 1922, depois de um certo tempo, eles serão coronéis na década de 50 e vão pressionar o Getúlio Vargas e o Getúlio Vargas se mata. É, com o tirinho lá no peito de leve. E aí, depois de mais 10 anos, aqueles coronéis que tinham sido tenentes, eles se transformaram em generais. E eles vão governar o nosso país a partir do regime militar. Vai ver. O governo do Arthur Bernardes terminou tão criticado, que ele mesmo, ó, terminou a posse dele e foi lá para as Europas direto, cara. Falam que ele foi meio assustado, ele estava com medo dos manos mesmo, porque tinha muito mano revoltado com ele. Ele tinha moral nas festas, mas não tinha moral na quebrada. Saiu sem elegância. Vamos ver como é que vai chegar o próximo, o próximo presidente, o Washington Luiz. Vou te ver lá, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho